Então galera, hoje mais cedo eu saí levar uns discos pra um rapaz cortar umas vergas A gente vai até passar lá agora, fazer um registro Aí eu fui em outra, questão de altura de verga também Que ele falou pra mim lá, mediu os portais Pra agilizar aquilo lá, no caso a gente vai cortar as portas Um dos construtor preferiu cortar as contravergas ou vergas que seja O outro preferiu cortar as portas Só que eu cheguei lá, nem começou a colocar o piso ainda, nada Tá bem atrasada a obra Aí eu voltei na dos discos Rapaz ia deixando um vão sem me marcar Aí eu questionei ele, não que aí vai uma porta de coelho Não meu amigo, mas vai cortar do mesmo jeito Aí ele vai cortar lá também E aí eu tava lá em casa de boa Aí lembrei de um outro compromisso pra amanhã Mas aí eu não tinha certeza 100% se era pra amanhã ou pra hoje Falei pra cliente, ela não, é pra amanhã mesmo Mas se quiser vir hoje E como a gente tava lá em casa coçando Bora lá executar esse serviço, valeu? Aqui pessoal, essas contravergas aqui Ou vergas que seja Eu nunca sei exatamente o nome certo Mas ficaram com 2,10 né Aí pra gente pôr o portal Ela precisa ficar com 2,5 do piso acabado né Então o pessoal tá cortando elas Aí vai sobrando um pouco de ferro aí Mas depois eu dou um jeito Um pouco o menino ainda vai tirar né Tá aqui trabalhando Aí aqui ele já passou Já passou o disco nelas né Foi um erro de cálculo E essa aqui vai mais próxima do ideal Todas as roupas ficaram baixas ali Cortando, cortando Por dentro, por fora Aí o azulejista ainda Por sorte acompanhou a altura das vergas né Esse aqui é o premiado pra quebrar ali Ah, os portais estão aqui Foram entregues ontem Eu já tô com as espumas né Portais vistas No caso aqui falta folha de porta ainda E as ferragens né Ainda não foram escolhidas Então essa aqui vai Vai dar uma segurada Eu pretendia vir pra cá depois do almoço Acabou que não vai ser executado O corte das vergas ali Até as onze né Então provavelmente só amanhã cedo Nós vamos fazer um ajuste Nessa porta deslizante aqui ó Não tem nada de errado com ela Ela desliza bem Aqui houve um Um pequeno detalhe Ela foi inicialmente planejada Pra porta de giro Depois foi criado esse fosso de luz aqui E o construtor não se atentou Para o local do interruptor tomada né Ela ficou aqui atrás E a porta começou a esbarrar Nas teclas Então a gente vai inverter ela Inverter não Colocar um enchimento E por ela um sentimento pra cá Pra passar livre nas teclas Beleza? Aqui inicialmente a gente vai fazer a remoção Das vistas Essa porta aqui não foi o que está além Então eu não sei como é que está a parafusar Vai ser meio que uma descoberta Deixa eu pôr isso aqui dentro Desse panheiro O risco de cair no ar Agora não Obrigado O risco de cair no ar Aqui tem um o pioneiro Que é um lance que a água É um lance que a água Ficou Ótimo Ok Um pouquinho depois nos olhos Porque é bom usar óculos Eu na verdade gosto de instalar Esses reparos É um pouco mais Trabalhoso para mim Eu sou meio que desajeitado Mas aqui eu acredito que vai ser Bem mais fácil Eu vou fazer uma adaptação Nesse kit Para mim conseguir Ajustar a porta Caso necessário Bem pouco parafuso também Eu costumo exagerar Eu acredito que vai pôr mais um ou dois Também vai precisar alterar Isso aqui Trazer um pouco mais para fora Agora vamos lá para fora Dar um talento nessa peça Aqui Agora você tem que confirmar a medida Aqui Sessenta e sete De furo a furo Vou tomar conta da calçada Aqui Como eu já estou fazendo o ajuste Eu também vou fazer Uma operação Para esse kit ficar Os moldes que eu uso Vou fazer um furo aqui Quinta centímetros Lá está marcando Sessenta e sete Entre furo Eu já vou fazer um furo aqui Voltei E aí Vamos lá. 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 Como apelete. Por precaução, né? Eu perceber que não vai confirmar o suficiente, uma vez que a gente mexe nessas múltiplas, e elas acabam oscilando dentro da parede, né? Bom, já vamos nos prevenir. E a gente se vê lá dentro. Aqui como eu vou modificar a forma de instalação, eu vou tirar, eu percebi que aqui está sem o freio também. Então eu vou ter que ver se eu tenho ali e montar esse kitzinho aqui. Dá para fazer um pequeno aí. Valeu! Realmente está sem o freio. Não, certo? Isso mesmo. E vai funcionando. Tem vizinho. E vai funcionando. Eu acho que a gente tem que 악ir. Que o cara já está fazendo. Eu vou fazer tudo que eu vire. Eu não queir. Porque aqui é um, eu? Está sem freio, esse kit você não monta ele corretamente, a porta dá muito trabalho. Se não está filmando a minha cueca, bandido. Agora vamos colocá-lo aqui no poste. Agora vamos colocá-lo aqui no poste. Agora vamos colocá-lo aqui no poste. Ficou bem mole mesmo. Vamos colocar mais dois ou três braços. Ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole mesmo. Não, mas ainda vamos fazer para a luta. Pode fazer, pode parar. Ficou bem mole mesmo. Três. Ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole mesmo. Ficou bem mole. Acordei o bebê. Não foi culpa minha, bebê. Oi, bom dia, bom dia Espero que não seja um calorite Opa Faltando alguma coisa Meio fraco de bucha Veja a mágica dos vídeos sobre instalação de portas Instalação rápida, sem sujeira É mágica mesmo, porque a realidade aqui é dinâmica A gente barra em uma série de situações que não estão no nosso planejamento Se eu faço um vídeo desprezando o ambiente, a temperatura, a qualidade da parede Vai fugir um pouco da realidade Esqueci da cinta também Tchau 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 Tá Tchau 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 agora eu vou ter que procurar se eu tenho uns três anos para pôr nessa parte aqui eu acredito que tem um minuto